Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado GAMES FIXES 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 GAMES GAMES FIXES 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 Hey Arthur! José? You wanna go huntin'? What are you huntin'? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly a thousand pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we headin' exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go, then. So you still ain't replaced Bodicea? Nah. I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Bodicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me and was out ridin', so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. Well, unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him. Let's get going. Yeah. Okay. But I do kinda like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. This is gonna be fun, Arthur. He won't throw me? No. He's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Hello, Karen. Come on, I promise you don't wanna ride that one bareback. Oh, my spirit couldn't be high. Okay, see if you can get your leg over that brute. Okay, see if you can get your leg over that brute. Are you going to mount up? Yeah, okay, boy. This way. Come on. Come on. Easy, big fella. All right, let's head into town. And maybe stay out of the saloon this time. Yeah, that's probably a good idea. We're heading out. Might be gone in a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine's Stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy. Threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day and he woke up and started right back drinking again. Huh? Uh... I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Just feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those cornwall bars yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah! Stables are just up ahead. Beef, pork, venison, all right here, folks. All right. Go sell that big fruit. Buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. We'll meet you back here in a bit. Hey. How can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I'll show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable them here for you. Here. Take a look. There he is. Vamos lá. 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 Sim, eu me lembro desse lugar, Moonstone Pond. Estamos indo do jeito certo. Essa é a luta, bom, nós conseguimos. Vamos ao outro lado. Olha aí, rambos. Talvez nós possamos encontrar um para comer. Claro. Vamos tentar ensinar um. Você não quer usar algo muito poderoso em um pequeno animal como esse. Só que vai arruinar o carne. A melhor coisa é um bolo ou um .22-caliber varmint rifle. Eu já tinha rambos antes, você sabe? Sim. E os derrotou com uma arma, se lembro de certo. Eu sei lá. Vamos ver. O que é isso? 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 O que é o que é isso? O que é isso? Ok, vamos! Vamos lá, garoto! Nós vamos tentar a luta por o mar, é onde eu vi ele ontem. Ok. Como esse baleiro está te tratando? So... So... So bem! Você sabe... Eu estava em esta área com a Bessie há anos atrás. Realmente? Eu não sabia disso. Eu imagino que você ainda se esquece. Todos os dias. Você também pensou em sair da vida? Nós fizemos, brevemente. Você não lembra? Eu acho que você ainda era jovem. Não durou muito tempo. Eu me desfilei de novo. Ela compreendeu. Ela sabia o que eu era. Eu lembro que você não estava com um tempo por um tempo, mas as coisas ficam mais fortes naquela época. A verdade é, não há nunca nenhum de sair. E ficar em casa é difícil. Você sabe isso. Mas eu e Bessie fizemos a trabalhar. Por que? Você pensou em sair? Eu? Não, claro que não. Olha, se a plan do Dutche funcionou, e nós conseguimos fazer o suficiente para ir para um lugar novo, realmente novo, talvez todos nós possamos ter um novo começo. De qualquer forma, vamos tentar procurar um bairro, não é? Vamos olhar por aqui, ver se ele já foi pesado de novo. sizinister no vivo? Legal. Veja os tráce, conchia, compracking, toquesse. Qualquer síins de ele. O que é isso? 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 Eu acho que é isso. Você é o expert. O que é isso? Eu estou... Você ok? Você parece nervoso. O que é isso? Eu estou bem. Vamos só olhar para o que é isso. Claro. Vamos. Vamos. Você só disse isso, José. Eu sei. Mas temos que fazer isso certo. Me dá uma mão aqui. Você tem o seu dedo? F***. fácil. Você está bem, homem. É claro que estou bem. Não há nada, nada de todo. Obrigado, eu acho. Isso foi divertido. Você sabe, Arthur Morgan? Eu sou um pouco velho e batido para me após o jogo mais grande. Você pode ter isso. O que é? É uma mapinha. Um homem em uma barra me deu. Bem, eu o peguei dele, mas isso é outra história. Ele disse que ele disse onde encontrar alguns animais realmente grandes. Obrigado. É um prazer. Você salvou minha vida, Arthur. Eu acho que vou voltar para a casa para lutar minhas perigas. Você vem ou você vai curtir esse monstro? Bem, você vem ou não? Eu não... Eu vou ficar aqui por um tempo. Eu vejo você em casa. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, girl. Vamos lá. 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 O que eu disse? 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 O que eu disse?